Bem-vindos à leitura do capítulo 190 de One Punch Man aqui no canal Classe S. Capítulo que na verdade é o 188 e se chama Esquema. Ah, o título aqui não me diz porcaria nenhuma. Tem o Saitama na capa, que também não me diz porcaria nenhuma, porque ele é o protagonista, né? Em meio às correntes sempre mutáveis do tempo. Então bora logo pra leitura, né? Mas antes não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e bora! Parece que começou aqui com o Imperador Criança, né? Não posso confiar no Dr. Bofoy. Quanto mais eu investigo, a associação mais podre, ela aparece. É, a gente passou os últimos capítulos vendo isso, né? Reforçando esse podre da associação de heróis. A essa altura eu não tenho fé nenhuma na capacidade dela de se limpar sozinha. Podem esperar, vou fazer melhor que a associação. A classe S e o Dr. Bofoy. Vou superar todos e mudar as coisas eu mesmo. Olha o que esse menino quer fazer. Assim, na webcomic ele não toma nenhuma atitude muito drástica. Ele faz algumas coisas, mas nada muito drástico. Mas aquele parece estar determinado, viu? De um jeito um pouco diferente. Como exatamente ele vai superar todo mundo? Porra. Ó, rapaz, o zumbi mesmo mandou um WhatsApp aqui no relógio de smart do Imperador Criança. Tá livre depois... Depois da escola? Seminário pra escola? Seminário era pra estar ensinando os professores? Deve ser uma escola pra super gênios, viu? Tá livre depois da escola amanhã? Vou pagar um milkshake pra você. Ó, rapaz. Então existe uma amizade entre alguns classe S. O Imperador Criança e o Homem Zumbi são amigos. A gente já tinha visto que eles se davam bem, né? Eu não sabia que eles saiam juntos assim. Homem Zumbi, também estou fazendo isso pelos heróis como ele, que estão sérios quanto a lidar com isso. Aqui está o seu milkshake. Já passou pra eles dois, né? E é assim que as coisas... Oxe, já foi isso, gente. O que ele contou pro Imperador Criança? E é assim que as coisas estão. Se conseguirmos resolver isso, nossas capacidades vão melhorar e também vai diminuir a quantidade de trabalho que você tem. Ele estava contando o que aí? O que foi, Imperador Criança? Você está com dor de barriga? Hoje, o pessoal da minha sala estava me zoando por causa do meu nome de herói. Sei. Olha, não se preocupa com isso. Como eu não vou me preocupar com isso? Com o nome de herói vergonhoso desse? Calma, rapaz. Quando virar um adolescente, tu vai ser o Imperador Adolescente. Quando virar adulto, vai ser o Imperador Adulto. E quando for idoso, vai ser o Imperador Idoso. Não é assim, não? Quem foi que escolheu teu nome mesmo, hein? Eu meio que achei que você, sendo você, sabia o outro significado do seu nome. Ah, é verdade. Tem um outro significado. Eu já sabia, né? Tem até uma notinha aqui. Vou já ler. Pera aí. Minha mãe sempre manteve esse tipo de informação sobre controle parental. Mas que equilíbrio é isso com as informações? Realmente, o cara é um gênio, mas ele não sabe disso. Ele não sabe o que significa isso. Ó, aqui a nota. Childe Emperor pode ser pronunciado como Dou-tei, que significa virgem. É, pois é. Todo mundo sempre ficou rindo por dentro toda vez que diziam o meu nome, não é mesmo? Você também, homem zumbi-san. Todos vocês me decepcionaram. Eu odeio adultos. Imperador... Não, e Samu? Ele ia chamar de Dou-tei aqui no caso, né? Na arte, no original. Ele chama ele de por... Pelo nome. E Samu, o nome do Imperador Criança, ó. É, daqui a pouco eu vou esquecer. Esses nomes dos... Esses nomes ver reais dos heróis eu sempre esqueço. Eu, se eu não me engano, até já revelou o nome do... É, Cavaleiro Sem Licença. Eu já esqueci. Nada bom. O estresse tá tomando conta dele. Tenho que me apressar. Aqui o smartphone dele. Mandou um zap aqui pra alguém. Foi mal. Vou me desafiar para superar meus limites também e trabalhar para diminuir o seu fardo, mesmo que seja só um pouco. Ah, acho que ele tá mandando outro zap aqui pro Imperador Criança, né? Vou me desafiar para superar meus limites. Uhum. Beleza, vai treinar, né? Esse aqui. Esse aqui. Ó, rapaz. Ó, que coisa... Que coisa boa. Tô feita de te ver, mulher. Achar que tu tinha morrido. Dois, quatro... É, porcaria. É, oito, dez... Beleza, aqui estão os seus cinco takoyakes. Voltem sempre. Aquela gente takoyake do Dr. Genos, né? Aquela sobreviveu. Ah, legal. Viu? Te falei, não foi? Que tinha uma moça vestida com uma roupa estranha vendendo takoyake. Aham. Vamos ver que ela sobreviveu, rapaz. É, mas por que será que ela se veste de mosca? Mosquito. Querem que eu sugue a vida de vocês? Calma aí. Opa, já foi isso aqui. O que que tá fazendo? Ah, tá dando a dose de sangue dela. E dá pela bunda, é? Ah, é verdade. Mosquito come pela bunda. É verdade. Ah, não. Não, pera aí. Mosquito come pela bunda, não. Eu tô confundindo com as abelhas que picam pela bunda. Mosquito, velho, deve pelo canudinho que eles têm na cara. Ah, então ele tá aplicando na bunda por motivo nenhum. Beleza. O gorila aplicando na bunda da mosquito. Se a pessoa ouvir isso sem entender o contexto, vai pensar besteira. Ela até caiu aqui. Não aguentou. Ela não aguentou a agulha do gorila ou não, ó. Ih, porra. Ai. Ai, ficou até o band-aid aí na bunda dela. Não é na bunda não. Foi aqui na cima da bunda, né? Ufa. O que foi isso? Não me ataque assim do nada. Isso é melhor do que você manchar suas mãos de sangue. Dessa dose de sangue pra ela não sair matando os outros, né? Deve ser. Doutor, regenarei logo a bolsa de sangue da garota mosquito aqui. Ela fica com fome muito rápido. Ah, sim. Mas se eu não me engano, os mosquitos têm uma bolsa de sangue na parte de trás, né? Eles bebem ali, né? Pela parte da frente. A bolsa de sangue fica... Você acha que o estômago deles fica mais pra trás? É. Essa parte... Ah, eu tava dizendo bem aqui. Essa parte. Acho que o James arrancou, né? O Saitama destruiu, não sei. Ela fica com fome muito rápido. Ela vai ter que lidar com isso. Ela ainda está no tanque de incubação. O que é as outras partes dela? O novo corpo dela? Ou a substituta dela? Não sei, né? Aqui, chegou o homem zumbi. Também faz parte da família, né? Ele também é uma criação do Doutor Genos. Faz parte da família aí da casa da evolução. A lojinha de Takoyaki, casa da evolução. Qual o problema de hoje, homem zumbi? Tem um cara que derrotou o garoto monstro com um único golpe. Hum, ele sabe? Ó, na webcomic, ele vê o Saitama enfrentar o Garou, mas aqui foi um pouco diferente, né? Aqui tava todo mundo morrendo por causa da radiação, então ninguém chegou a ver de fato, né? Mas considerando que ele é um homem zumbi, acho que ele é um pouco resistente à radiação e chegou a ver direitinho melhor do que os outros, né? Se bem que, com aquele lance todo do tempo, ninguém foi realmente muito afetado pela radiação, né? Então mesmo assim, ele conseguiu ver direitinho. Vamos para outro lugar. Com base no testemunho do ciborgue demoníaco e nas circunstâncias do ocorrido, mais gente estranha, hein? Isso desafia o senso comum. Exatamente como você falou. Ah, imagino que por conta também do que o Genos disse naquela reunião, ele chegou à conclusão que aquilo que ele viu realmente era o cara que é de capa, né? Só consigo presumir que o limitador dele foi removido. Sério? Então você o conheceu. A comida tá pronta, tá com fome? Genos. Acho que a pronuncia é Genos, né? Igual o Genos com O, mas aqui é com U. Quero que você tente remover o meu limitador. Como é que faz isso? Nem o Saitama sabe como é que ele fez. E o Dr. Genos acho que também não tem muita ideia, não. Número 66. Essa loja tem um porão. Tem algo interessante lá embaixo para te mostrar. Eu lembro que na webcomic também tem isso, ele fala isso, também ficou mistério. É, eu não sei não. Mesmo quem lê a webcomic não sabe o que tem nesse porão não, viu gente? Fica aí o mistério. O que vocês acham que é? Alguma experiência aí pra tentar remover o limitador de alguma criatura? Ou alguma coisa relacionada a Deus? Já que ele sabe da existência de Deus, né? Porque na última vez que o Homem Zumbi passou aí, o Dr. Genos falou sobre Deus. E por que que um cientista falaria sobre Deus, né? Porque ele sabe de alguma coisa. Porque ele tem alguma prova. Então acho que é alguma prova de que Deus existe, né? De que ele é esse monstro cósmico aí e tudo mais. Deve ser alguma coisa relacionada a Deus mesmo. Aqui é a base da associação, né? Aqui uma reunião entre um executivo e o SNEC. A vítima é um certo executivo de uma das companhias patrocinadoras da associação. Ele está desaparecido desde o fim do ano passado, mas... Alguns dias atrás, alguns ossos foram encontrados em uma sala secreta embaixo de sua residência. Hum... Feitei pedacinhos, hein? Com base nas evidências encontradas na cela, a polícia chegou à conclusão de que quem cometeu o crime foi um monstro. Então o jornal é um caso criminal, mas sim um desastre com monstros. A investigação foi enviada para a associação dos heróis. Hum... SNEC, gostaria que você liderasse a investigação e a eliminação desse monstro. Vou te dar todos os dados que possuímos. Como o incidente aconteceu dois anos atrás, provavelmente não será resolvido de forma muito rápida. Por ora, temos apenas que mostrar para a polícia e para a família das vítimas que estamos começando a investigar. Assine aqui o contrato de transição... É... Assine aqui e o contrato de transição estará concluído. Vamos transferir a taxa do contrato para você dentro de uma semana. Você foi de grande ajuda. Vamos deixar que você decida como prosseguir a partir daqui, SNEC. Beleza, aqui é uma burocraciazinha. Vou passar na investigação, né? Passa na investigação para o SNEC. O Imperador Criança aí de novo. Ah! SNEC-SAN! Então eles te colocaram no comando de encontrar o culpado do caso do esqueleto no porão? Imperador Criança, como você sabe disso? Não me chame de Imperador Criança. É... Co... Co... Tinha algo me incomodando nesse caso, então tomei a liberdade de fazer uma pequena pesquisa sozinho e descobri quem é o culpado. Dentre os executivos da Associação de Heróis, há pessoas más que têm negócios paralelos e legais onde vendem monstros capturados e kaijus como bichinhos de estimação e decoração. Parece que houveram vários casos no passado em que alguns deles escaparam ou causaram desastre durante o processo de distribuição ou quando eles chegam em seus compradores. Aham, eu li, mas nem peguei direito. Acho que isso aqui não vai ser informação importante não, né? Essa não é a primeira vez que alguém morre. O projeto que você pegou é só um exemplo de vários. O monstro em questão foi exterminado seis meses atrás. Já confirmei isso pelo chip e ideia individual que foi implantado no corpo dele. Eles o mataram em segredo para prevenir que boatos desagradáveis sobre a Associação de Heróis se espalhassem. Beleza. Então já foi resolvido. Ele foi colocado num caso aí que não ia dar em porra nenhuma. Eu... Sinto que acabei no meio de um escândalo gigantesco. Por que me falou isso? Por que senti pena de pensar que você ficaria perseguindo um monstro que já foi exterminado? Isso é tudo. Porra. Não acredito que aqueles executivos estavam me passando a perna. Alô? Sim, tô saindo. Pode pousar em frente ao portão 2. Não, eu mesmo carrego minhas bagagens. Sim, obrigado. Ele não morava aí não, né? Porque ele tava carregando só umas talhasinhas poucas. Se ele morasse aí na Associação, na base da Associação, ele teria mais mala. É... Tá... Quem que tá aí pegar ele, né? Neo Heroes. Ó, ó aí. Ele tá indo pra Neo Heroes. Já aconteceu aqui agora, então. Na WebComics também acontece. Silver Fang se aposentou e o Imperador Criança se removeu do registro de heróis? Por quê? Quero estudar aqui. Ah, acho que eu já sei quem é. É bem simples. Somos descartados por um herói brilhante de 10 anos de idade. A My Mask é ele. Mas ele pintou o cabelo ou ele tirou a tinta do cabelo? É... O cabelo dele é natural azul ou preto? Faz mais sentido que seja preto, né? Mas isso aqui é um mangá. Tem personagem de cabelo colorido aqui, né? Como a Tatsumaki. Não sei. Tanto faz. Quase close. Agora ele tá... Ele fez mais uma plástica? Ah, peraí. Uma plástica? Assim, né? Como é personagem de mangá, eles não têm tantos traços assim pra gente perceber, né? Mas se o cara tá dizendo que ele fez uma plástica, é porque mudou o rosto dele, né? Se bem... Eles já tinham até falado também, né? Em algum outro momento que ele faz muitas plásticas, ele muda de rosto o tempo todo. Então parece que não foi só o cabelo. Realmente tá um pouco diferente. Agora que eu fui olhar, tá um pouquinho diferente. Não tanto pra eu perceber sozinho, mas o cara aqui deu essa dica. Ele fez mais uma plástica. Ele chegou ao conselho com uma petição contendo um resumo de opiniões de heróis de classe B ou abaixo, bem como do público geral. Falando aqui sobre o Imperador Criança, né? Ela descrevia problema com o sistema de heróis profissionais e planos de como melhorá-lo, assim como uma reestruturação da equipe executiva. Também incluiu uma proposta de lançar um novo time especializado em contramedidas relacionadas aos desastres de nível dragão e acima. Mas a maioria nem se deu o trabalho de olhar. Assistam. TV S-BOTO S-S-POTO S-POTO TV S-POTO Hum... Os Novos Guardiões da Paz Uma propaganda aqui da Neo Heroes, né? Da mesma forma que a Associação de Heróis faz propagandas pra botar na TV, a Neo Heroes também pode fazer. É... Os Novos Guardiões da Paz Nós, os Neo Heroes, damos as boas-vindas a um novo herói. O jovem e genial herói que fez uma transferência chocante da Associação de Heróis. Seu nome é... Childe? Imperador, né? Nananã. Joguei fora esse nome podre. Junto com o resto do lixo. Nossa, essa atuaçãozinha aqui. De agora em diante, pela paz e segurança dos cidadãos, eu farei o que for. Eu renasci como um Neo Hero. Meu nome é... Imperador Selvagem. Porra! Gente, é tipo isso aqui mesmo. A puberdade é uma fase tão... Constrangedora, só que a gente só percebe isso quando a gente cresce. Acho que qualquer pessoa aí que seja adulta, que esteja me assistindo, se você for olhar as suas fotos de quando você era dessa idade bem aqui, uns 10, 12 anos, você vai sentir um pouquinho de vergonha ali de si mesmo, viu? Então é isso bem mesmo. A puberdade é isso. Daqui a alguns anos, quando o Imperador Criança olhar para o passado, ele vai sentir vergonha de isso bem aqui. Prazer, pessoal! Isso é péssimo. Agora que um herói classe S se transferiu, vai ser mais fácil ainda para a Neo roubar nossos talentos. E é assim que chegamos ao nosso tópico principal. Oh, rapaz! Se quisermos superar essa crise, precisamos restaurar a nossa credibilidade perdida e ter algum motivo de pilar de suporte espiritual capaz de dissuadir nossos heróis atuais de pularem do barco. Ele quer que seja o Saitama. Em outras palavras, o herói perfeito. Hum, hum... Eu gostaria de começar um projeto para produzir tal herói. Sei. Recebemos seu folheto de antemão, mas mesmo assim, tenho certeza disso, é... Máscara doce. Se fosse para escolher alguém para um projeto de formação, não seria melhor uma pessoa mais... Empolgante? Apesar dele ter conseguido a pontuação máxima do teste de resistência, o último feito dele que eu vejo aqui é derrotar um monstro nível lobo, já enfraquecido por outros heróis. Estou falando daquele evento lá, daquele capítulo... Acho que foi o capítulo... Retrasado? Não. Capítulo recente, né? Hum... Vocês não conseguem nem reconhecer seus próprios problemas, até que seja tarde demais. A visão de vocês é bem limitada. Falando sério... Verdade. Enquanto todos vocês estiverem sentados aqui sem fazer nada, eu estive expandindo minhas conexões em todos os segmentos, seja política, governos, negócios, o que for. Agora é a hora de usá-las. O futuro da associação depende do sucesso ou fracasso desse projeto. Gostaria que todos vocês dessem seu melhor para não atrapalhar. Entenderam? Sim. Rapaz, o homem fala e eles obedecem, eles são executivos, mas quem manda é o Máscara doce. Ele é o garoto propaganda da associação de heróis, né? Ele tem influência. Se o imagem do Máscara doce decidir passar para Neo Heroes, aí lascou. É... Com licença. Idiota. Já sei de todo o seu histórico analisando informações, Máscara doce. Sem mencionar a celebração por ter você como conselheiro e host da associação e as conexões que você fez com a alta sociedade. Se a identidade verdadeira do Máscara doce for revelada na hora certa, seria um grande escândalo. Para aqueles no poder, toda a ligação com eles seria algo que poderia causar sua ruína. Eles não poderiam... Eles não perdoariam o Amai ou a associação por isso. Assim que isso acontecer, é tudo nosso. Amai seria caçado pelos Neo Heroes. Como assim? É tudo nosso. E a Neo ganharia a preço dos superiores e do público também. Por outro lado, a associação de heróis receberia olhares de morte dos superiores e quem sabe falir completamente. Assim, eu levaria todos os dados que a associação acumulou com o presente e a Neo Heroes me receberia com tratamento de luxo. Ele tá planejando aí já, né? Planejando trair a associação e passar pra Neo Heroes. E aí, McCoy? Tá falando com alguém aqui no telefone? E aí, McCoy? Parece que seu esquema de apostas com os heróis está indo muito bem, hein? Oi, Iryu Mon-san. É tudo graças às suas lições. Tudo está indo de acordo com o plano. Fufu. Bom saber. Que deve ser um executivo da Neo Heroes. Espero a vinda de seus clientes apostadores por essas bandas. É mais selvagem por aqui, tá ligado? Já que dá pra apostar nos monstros ao invés de só nos heróis. Tipo, os monstros não param de se multiplicar e ficar mais e mais fortes. Ah, rapaz. Tô começando a entender umas coisinhas aqui em relação ao webcomic. Comecei a falar que vai ser spoiler, né? Eu vou falar nos próximos vídeos, né? Quando começar a fazer sentido pra vocês que só leiam o mangá. Mas eu começo a falar bem que algumas coisas estão começando a fazer sentido na minha cabeça. Vai ser uma boa competição. Hahahaha. Aqui já tem umas pessoas preparadas aqui. Que vão ser aí os heróis de classe S da Neo Heroes, né? Os chefões da Neo Heroes. Tem um personagem aqui que tô bem ansioso pra ver no mangá, viu? Acabou. Acabou. E é isso, gente. É interessante que o Mascara Doce esteja aí com o plano de fazer o Saitama ser a nova cara da associação de heróis. O herói perfeito. O herói número 1. Que ele merece ser. Mas será que vocês não conseguem pra frente? Ninguém pareceu muito convencido, não. Mas pelo menos não vão atrapalhar o Mascara Doce, né? Ele vai tentar. Ele vai tentar aí fazer do Saitama o herói perfeito. Então já são dois heróis aí que a gente viu nesse capítulo que estão... Que deram uma moralzinha pro Saitama, né? O homem zumbi já sabe da força do Saitama e o Mascara Doce também já tem uma noção por causa de tudo aquilo que a gente já viu, né? E deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo. O que você acha que vai acontecer nos próximos. E tchau. Um beijo. Até a próxima.